A Xiaomi é o tipo de empresa que decidiu abraçar todos os segmentos de produtos e preços para se dar ao direito de cobrar mais caro pelos smartphones de sua marca principal. É uma estratégia que se mostrou eficiente com o passar do tempo, pois apesar de aumentar o valor médio dos seus telefones, a marca alcançou a terceira posição global e em vendas. Uma das iniciativas da Xiaomi para vender mais e não abandonar os usuários que querem pagar pouco por um smartphone foi o lançamento da marca Poco, sem trocadilhos. E um dos telefones dessa marca que acabou de chegar ao mercado é o muito interessante Poco X5 Pro 5G. O dispositivo chega como o primeiro grande candidato a campeão de vendas para 2023 e tem interessantes argumentos para sustentar o seu favoritismo. Poco X5 Pro 5G – Principais características Mais uma vez, a Poco aposta nos pequenos detalhes que podem representar diferenciais importantes para esse smartphone. O Poco X5 Pro 5G conta com uma tela com tecnologia Flow AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz e compatibilidade com HDR10 e Dolby Vision. Além de suas funcionalidades que prometem uma maior qualidade de imagem, vale a pena destacar que essa é uma tela flexível, já que se adapta melhor ao corpo do dispositivo. A tela Flow AMOLED é um elemento que pode ser encontrado com maior frequência nos smartphones tops de linha da Xiaomi, mas que estreia em um telefone de linha média da Poco. E a grande maioria dos seus concorrentes não contam com esse elemento em seus dispositivos. Outra decisão muito interessante para o Poco X5 Pro 5G é a presença do processador Snapdragon 778G, trabalhando com a GPU Adreno 642L. Aqui, a aposta natural seria pelo uso de um chip mais potente para atender a maior demanda dos gamers e usuários mais exigentes, mas aparentemente a Poco quer evitar surpresas desagradáveis, como superaquecimento e quedas repentinas de desempenho por incompatibilidade com softwares de terceiros. Uma decisão que chama a atenção neste modelo é a presença da tecnologia Dynamic RAM Expansion 3.0. Mesmo entendendo que essa é uma tendência para o mercado de smartphones Android, eu realmente me pergunto se um smartphone que pode contar com 8 GB de RAM LPDDR 4X e 256 GB de armazenamento precisa mesmo dessa funcionalidade, que amplia via software a memória temporária do telefone. De qualquer forma, a expansão de RAM está disponível no modelo. Usa quem quer. Contar com 5.000 mAh por hora de bateria com recarga rápida de 67 watts é o mínimo que se pede de um telefone de sua categoria. E a câmera com 108 megapixels é outra forma de chamar atenção dos usuários que se impressionam com números. Por outro lado, a Poco sabe muito bem que o número inflado de megapixels não necessariamente se converte em fotos de alta qualidade. Por isso, trabalhou no processamento das imagens capturadas para igualar a qualidade fotográfica desse modelo com aqueles obtidos por telefones mais caros. E só poderemos confirmar se a Poco está falando a verdade ou não quando os primeiros compradores do Poco X5 Pro 5G compartilharem as suas impressões sobre o dispositivo. Vale a pena? O preço normal do Poco X5 Pro 5G pode superar a casa dos R$ 2.800 via importação, e esse preço tende a flutuar em função da cotação do dólar. Porém, até o dia 12 de fevereiro, a promoção de lançamento do dispositivo faz com que o seu preço alcance no máximo R$ 1.820, considerando que o dólar quando esse conteúdo foi produzido estava valendo R$ 5,14. Neste cenário em específico, o Poco X5 Pro 5G pode ser um excelente negócio. E mesmo depois da sua janela promocional de lançamento, ele se posiciona para ser um campeão de vendas dentro do segmento de linha média para 2023. É um dispositivo que pode até ser acusado de não correr riscos neste processo de renovação, e eu prometo que vou avaliar as diferenças dele para o Poco X3 Pro e o Poco X4 Pro. Porém, não deixa de ser um excelente telefone para o que se propõe a ser, com enorme potencial para ser um dos smartphones favoritos dos importadores brasileiros. Se você gostou do que viu neste vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos e familiares, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, e visite targethd.net para mais conteúdos. Acesse os artigos do blog com atualizações diárias no Twitter e siga a nossa conta no Instagram para acessar conteúdos exclusivos. Deixe nos comentários o que você achou deste vídeo e o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Um grande abraço, e até a próxima!